Música Porrada é uma coisa que está na nossa fundação como ser humano Desde que a gente se conhece como espécie, a gente dá porrada Seja um no outro, seja nos animais, no que for, a gente acaba dando porrada Mas, conforme a sociedade foi evoluindo, a gente foi ficando mais civilizado A gente meio que parou, né? A gente faz ainda, tem campeonato de boxe, campeonato de UFC, de MMA e tal Então a gente acabou deixando a porrada um pouco mais para a parte de esporte e tal E no dia a dia a gente acaba não dando tanta porrada Mas, aí veio a indústria dos videogames e falou assim Você não quer dar porrada no dia a dia? Você tem medo de machucar a mão, quebrar ali a sua unha Ou sei lá, quebrar até o próprio nariz? Então, não se preocupe Você ainda pode dar porrada sem nenhuma consequência física No máximo que você vai ficar é nervoso Porque você vai jogar aqui os jogos de lutas que eu tenho para oferecer para você E é isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui, cara Dentre eles, os 5 melhores jogos de luta da história O primeiro jogo da nossa lista leva a porrada ao extremo Que é Mortal Kombat 3 E especialmente aqui a versão Ultimate, tá? Que saiu, Ultimate Mortal Kombat 3 Que é o que tem mais personagens É basicamente essa a diferença que tem para o Mortal Kombat 3 normal E por que eu estou escolhendo o 3? Porque ele é o que refina melhor aí o estilo do Mortal Kombat, né? Dos Mortal Kombat originais Ele consegue trazer muito gore, muito sangue, muita borradaria, muito fatality E ele ainda também consegue trazer muitos personagens legais, né? É um dos meus favoritos aqui, o Mortal Kombat 3 Porque ele trouxe personagens muito legais Eu gosto muito do Cabal E o Cabal foi a primeira vez que ele apareceu foi no 3 Tem o nosso querido Noob Saibot Que não foi a primeira vez que apareceu Mas está ali também Tem o Ermac que apareceu na versão Ultimate Então tem um monte de personagem legal Dentre 1, 2 e 3 Ele é o que tem o gameplay mais divertido, assim Mais legal e mais balanceado E, cara, é Mortal Kombat 3 Cheio de fatality, brutality, babality Tudo aquilo que a gente sabe falar que termina com alit E com certeza ele tem que estar nesta lista O segundo jogo da nossa lista é King of Fighters 97 E por que o 97? Porque eu quero Porque todos poderiam entrar nessa lista Pra ser sincero Desde o 95 até E sei lá, até hoje em dia Talvez hoje em dia nem tanto São legais ainda, mas eu sei lá Tenho uma nostalgia maior Pelos dos anos 90 E o 97 pra mim é o mais legal Dessa época É o que eu mais joguei Jogava muito no arcade Jogava muito no Playstation 1, cara Então jogava bastante esse game E até hoje, às vezes Ele tem uma oportunidade Vem alguém em casa Você joga Porque ele tem um gameplay Muito, muito, muito bom Muito divertido Você consegue Aquela história de sempre aqui Que eu falo nos vídeos É um tipo de jogo de luta Que mesmo você sendo Um pé rapado Igual eu aqui Que não sabe porra nenhuma De jogo de luta Você consegue se divertir Dar os golpes Jogar bem E se você for um cara Que é um pro player mesmo Você consegue fazer coisas Impressionantes E incríveis Com esse jogo E ele é legal Porque tem aquele esqueminha Do King of Fighters Você escolhe três personagens Você tenta ficar bom Com os três E você pode Tem bastante variedade Entre os personagens Cada um tem o seu esquema De golpes Bem legais Tem o esquema de aparência Também Que é muito legal Da série do King of Fighters Então ele tem Para todo mundo Todo mundo que gosta De alguma coisa diferente Tem ali o seu personagem Representado dentro da série E eu escolhi o 97 em si Porque eu acho Que ele é o que tem mais Essa gama de personagens Mais variadas E ele também É o que tem um gameplay Muito bom Muito balanceado Muito divertido Para você jogar Esse jogo Fantástico Que é King of Fighters 97 O terceiro jogo Da lista É Tekken 3 E esse É um Que eu não preciso Nem falar Muita coisa Porque ele é Um dos jogos Mais clássicos De luta da história Com certeza Tekken 3 Que veio E também Do mesmo jeito Que o Mortal Kombat 3 Que eu falei antes Ele conseguiu ali Aperfeiçoar A fórmula Do Tekken O Tekken 1 E o Tekken 2 Vieram São legais Mas são meio duro Meio travado E o 3 Ainda lá no Playstation 1 Conseguiu Realmente Fazer com que a série Ficasse muito boa E foi onde popularizou De uma maneira absurda A franquia Tekken Além dele ser Um jogo de luta Muito legal Um jogo de luta Muito bom E prazeroso Se jogar Até hoje Se você jogar o Tekken 3 Você vai gostar Porque o gameplay Até hoje é fluido Ele ainda tem modos Muito divertidos Eu pelo menos Gostava muito de jogar Tem aquele modo É como se fosse um jogo De beat'em up Um jogo de porradaria Você vai andando Pela fase Batendo nos personagens Então é bem legal De jogar aquele modo E tem o modo mais divertido Da história Dos jogos de luta Que é o modo de vôlei É uma coisa maluca Mas é um modo de vôlei Você não pode deixar a bola Cair no chão Senão você toma dano E você fica ali Disputando com o seu adversário Pra ver quem consegue Derrotar o outro Primeiro ali Fazendo com que as bolas Caiam no chão É muito divertido Fazer isso E ele também tem Uma gama de personagens Ali cara Vai né Vai desde Do principal né Do Jin Até o O dinossaurinho Gon né cara Que é de uma série De mangás lá Japonês É todo maluco E ele é muito divertido De se jogar É e cara Sei lá É o Tekken Pra mim é o meu Tekken favorito É e Acho que não tem muito mais O que falar É divertidíssimo O quarto jogo da nossa lista É Marvel vs Capcom 2 E esse é o jogo mais Porra louca Da história dos jogos de luta Por que não tem Se a gente tem hoje em dia O Dragon Ball FighterZ Que hoje em dia É o que tá aí Nesse vibe É o melhor jogo Da atualidade Desse estilo Do Marvel vs Capcom 2 Que é de maluquice Você viu os personagens Quicando na tela Quicando pra lá Quicando pra lá Você fica perdido Sem saber Quem fez Esse papel Pra ser o melhor jogo Desse estilo Foi o Marvel vs Capcom 2 Com certeza O 1 já era fantástico Mas o 2 veio Pegou tudo que o 1 fez Melhorou Trouxe mais personagens Trouxe gameplay Mais divertido ainda Ficou mais maluco Mais rápido Mais tudo Praticamente Tinha no jogo E você consegue Se divertir De uma maneira Absurda Com esse game Até hoje em dia Ele é considerado O melhor da franquia Marvel vs Capcom Saiu até o 3 Saiu agora Esse Infinite Que os dois Na minha opinião Mais ou menos São jogos legais Mas não chegam Pra mim Nem perto Do Marvel vs Capcom 2 Que é Disparado O mais divertido Desse estilo E tá ali E tá ali O Dragon Ball Fighters Tá chegando Perto Na minha opinião Do Marvel vs Capcom 2 Nesse quesito De diversão Nesse quesito De maluquice Mas como são dois jogos De franquias Totalmente diferentes Um lá do Dragon Ball E outro aqui do Marvel vs Capcom Pegando os personagens Da Marvel e da Capcom Eu acho que eles tem Os seus próprios lugares Na história E conseguem Coexistir Você consegue Sair de um E jogar o outro Sem o menor problema Então cara O Marvel vs Capcom Tem que estar aqui Ele é o pai Praticamente Dessa Dessa franquia Desse estilo De jogos Né cara Então Ele é fenomenal E tem também Aquele maravilhoso golpe Do Wolverine E o quinto jogo Da nossa lista é Sim é óbvio Tinha que ser Street Fighter 2 Não poderia caber Nenhum outro jogo Aqui nessa lista Com certeza E cara Ele eu não sei Qual colocar aqui Porque tem tipo Sei lá Acho que existem Mais versões De Street Fighter 2 Do que Versões de jogos De luta diferente No resto do mundo Né cara Se você for ver Tem Street Fighter 2 Street Fighter 2 The Greatest Water Street Fighter 2 Ultimate Street Fighter 2 Cara tem muito Street Fighter 2 Só naquele novo jogo Que lançou aí né Do Street Fighter Anniversary Acho que tem Oito versões Se eu não me engano Oito eu exagerei Mas deve ter umas Cinco, seis versões Do Street Fighter 2 Só naquele jogo E não são todas as versões Que saíram na história Né cara E com certeza Ele tem que estar aqui Ele é o grande Jogo que popularizou Os jogos de luta Né com certeza E conseguiu trazer Um novo patamar Né começou a ter Realmente torneio Começou a galera A ficar mais investida Começou a ser um jogo Mais técnico Um jogo mais Pô aqui você conseguia Fazer maluquice Conseguia fazer Loucura E não tem que falar É o jogo mais importante Da história Dos jogos de luta Acho que Ninguém consegue Contestar isso E ele merece muito Nessa lista Porque além disso Além dele ser Muito importante Até hoje Ele é um jogo Que você pegar pra jogar Você ainda consegue Se divertir bastante E você consegue Ver que o gameplay É assim Óbvio que a gente Evoluiu muito né Esse quesito Mas que ele ainda É muito legal Muito ali Bem feito E que você Sei lá É algo espetacular Que um jogo De 25 anos atrás Ainda consiga ser Tão bom Quanto Street Fighter 2 é Então ele merece Com certeza Esse lugar E geralmente A gente não faz Ordem Aqui né Nesses vídeos Só citando Cinco jogos Mas o Street Fighter 2 Tem que estar em primeiro lugar Aqui porque Não dá Não dá Não tem Nada que chegue perto Nada que você compare Com esse jogo No mundo dos games Mas então é isso aí galera Essa foi a nossa lista Aqui dos 5 melhores jogos De luta da história Mas como a gente Sempre fala aqui A gente não é o dono Da verdade Então você pode Deixar aí nos comentários Algum jogo que faltou Aqui nessa lista Você acha que algum tem que sair Algum tem que entrar Deixe aí nos comentários Para a gente saber A opinião de vocês E quem sabe A gente faz outro vídeo aí Falando com mais Cinco jogos de luta Fantásticos Da indústria dos games Aí da história Né pessoal Então é isso aí Deixe nos comentários Essa sua opinião Também não esqueça De deixar aquele Jóia maroto Para ajudar a gente Aqui na divulgação do vídeo De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E também De acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui No canal da Jóia Vila Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Presenta e barrage Um abraço para todo mundo Um abraço para todo mundo E aí